A ex-noviça Fabiana vem criando intrigas nos capítulos de A Dona do Pedaço, mas todos acham que a moça é uma santa. Dessa vez, Vivi Guedes vai desmascarar a assistente pessoal, que tentará contornar a situação. Recentemente, Fabiana tentou separar a digital influencer de Camilo, inflamando a relação do casal por causa do ciúme que o rapaz sente da namorada. No entanto, a farsa não vai durar muito tempo e Vivi descobrirá que a moça agiu com falsidade. Você quem disse Fabiana, pra eu usar os loucos mais ousados, pra resistir ao Camilo. E pra ele foi dizer que era contra, acusa a blogueira, indignada com o comportamento da assistente pessoal. Fabiana dirá que tudo não passou de um mal entendido, mentindo ponto revoltada com a situação. Então, Vivi não ouvirá o que foi dito por Fabiana, demitindo a moça. Sem saída, Fabiana dará um jeito de fazer com que Vivi perceba que elas são irmãs. Ela surgirá usando uma corrente que ganhou de Dulce. Imediatamente, Vivi reconhecerá o acessório, perdoando a esnoviça. Minha gente, inscreva-se no canal. Assista aos vídeos com a revelações bombásticas da novela A Dona do Pedaço e de outras novelas. Não se esqueça de compartilhar e apertar o sininho, para conferir em primeira mão o vídeo. Beijos no coração. Fui.